A plataforma com sensores ajuda a combater furtos de cabos elétricos. O SAF Cable foi criado para ser uma alternativa meio custosa e mais eficiente para o furto de cabos e redes elétricas desenergizadas. Seu sistema e sensor conseguem validar o evento criminoso e a partir daí geram alerta para a central. Por redação com Tecnoblog de Brasília Os furtos de cabos e fios elétricos do Brasil é um problema constante de prefeituras e governos. Pensando em oferecer uma solução, o Instituto Atlântico, em parceria com a empresa privada Odnin, anunciou um projeto para enfrentar esse transtorno chamado de SAF Cable. A plataforma usa um dispositivo sensório-sistema para análise de movimento do cabo. Dessa forma, o monitoramento promete ser mais dinâmico, tudo em tempo real. Solução promete diminuir a ocorrência de furtos de cabos e redes elétricas desenergizadas do país. Empresas precisam contratar o projeto para usá-lo. O SAF Cable foi criado para ser uma alternativa menos custosa e mais eficiente para o furto de cabos em redes elétricas desenergizadas. Seu sistema e censo conseguem validar o evento criminoso e, a partir daí, geram um alerta para a central. A parceria entre as instituições acredita que a plataforma consegue promover a redução de custo operacional e de gastos com multas e compensações financeiras. Além disso, por se tratar de um monitoramento em tempo real, o projeto diminui a quantidade de deslocamentos para a recomposição de ativos roubados, o que melhora a qualidade do serviço das empresas de energia. O Instituto Atlântico destacou quatro funções do SAF Cable. Qualquer companhia que quiser contratar o serviço deve entrar em contato com o Instituto através dos links em sua página. Furto de cabos elétricos é comum no Brasil. Segundo dados da ANEL, em empresas privadas do setor de energia, nos primeiros oito meses de 2022, houve mais de 180 quilômetros de cabos de cobre esfrutado da rede de energia do Ceará. Já no que se refere aos cabos do semáforo, a Prefeitura de Fortaleza relatou que 1.284 roubos foram registrados no mesmo período. Como resultado, diversos sinais de trédito ficaram desligados durante o ano. Este é um problema constante nas cidades brasileiras, pois ocorre aí na escuridão, com grande agilidade dos criminosos. Informações da agência Conexis afirma que nos primeiros seis meses de 2022, ladrões roubaram mais de 2 milhões de cabos de telecomunicações do Brasil. Isto seria o suficiente para cobrir duas vezes a distância linha reta entre cidades do Rio de Janeiro e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estes números representam um aumento de 28% em relação ao segundo semestre de 2021, ou seja, sem uma maneira de prevenir ou evitar esse tipo de ação, a tendência é que o número de furtos continue subindo. coatiriã do Sul Ano wear alerta tags alerta alerta OD músico alerta 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 point alerta alerta